É um neném Fui pegar nossos lookinhos lá na recepção Que hoje é festa azulina A gente tá tirando o soninho, né? A gente acordou 5 da manhã, mas é pra descansar Acordamos 5, não? Acordamos antes, né? Acordamos mais cedo Aí a gente tirou o soninho da tarde Também dormiu um pouquinho Aí vou ver agora os looks Tô muito feliz Ai, eu amo festa junina, meu Deus E aí depois nós vamos lá ensaiar Quero agradecer muito Toda a equipe do Espetáculos, Fantasias e Festas Que olha Eles vão nos deixar No clima de arraial De festa junina Conseguiram os looks pra mim, pro Mari Pra Teté, um atendimento Espetacular, se prontificaram A nos ajudar, caso precise Ajustar, fazer alguma coisa Muito, muito, muito obrigada mesmo Vou provar Depois eu mostro pra vocês Lately I've been lying to myself Know I need to get some help Hoping you could save me Baby Put our pictures on the shelf Swore I'm over you Oh well It's not that easy Waking up In this place All alone Staying up Night and day On the phone I need me to be whole again Thought you were the peacemaker safe from last You're not the one No, no You're not the one No, no I'm moving on Boa tarde galerinha Pessoal, eu tô recebendo muito direct aqui Do pessoal que não tem Telegram Querendo o link aí Pra tá adquirindo os robôs de investimento E o curso Então eu falei com os meninos Eu vou disponibilizar o link aqui pra vocês Quem tá interessado aí Né, nos robôs de investimento Quer saber um pouco mais Tá com valor especial de aniversário aí Da One Boat Então ó É só entrar nesse link aqui, tá bom? Tamo junto E aquele abraço Só assim pra encontrar o cara Porque ele não vai mais na minha casa Não vai mais Né Você não me convida, né? Não, você tá foda demais, Matheusinho Não tá fácil Não tá fácil ser seu amigo Agora, ó Quero ir em sua casa Você vai preparar uma carninha Vamos no meio das obras lá Que tal os pendrives Que tal os pendrives É nóis Hoje tem live Cheri, Gabi, saúde